Uma casa antiga contaminada. Isso é um desastre. Mas não pode ser. Deixa a Dina sem sorte. Não podemos pagar a reforma. Um bom dia pra você. E Todd procurando ouro. Olha lá, apareceu um arco-íris apontando pra nova casa de vocês. Em todos os lugares errados. Me lembrou um pouco uma célula de prisão. Romeu, Romeu. Vai nessa, meu. Vamos lá. Obrigada. Você acredita que aqueles táxis aquáticos existem há 30 anos? Ah, isso não é nada comparado. A casa que vamos visitar tem 90 anos. O que mais sabe sobre essa família? Ah, eles se mudaram pra cá há uns dois anos e meio quando o David teve problemas de saúde. E foi a escolha perfeita, sabe? Olha só esse lugar. É lindo demais. Por que alguém não ia querer morar aqui? São três. David e Jane e os dois filhos adolescentes deles, Amy e Robert, amam o que uma vida nova na costa oeste traz. O ar limpo da montanha e um estilo de vida saudável. Infelizmente, eu tive câncer duas vezes. Como resultado, meus pulmões foram afetados. Então, foi importante tentar encontrar um ambiente saudável pra mim. Ficar doente abriu os meus olhos. Isso me fez pensar em como eu estava passando o meu tempo, como era o meu estilo de vida. Pra mim, o ideal é ficar perto da natureza. Essa área é maravilhosa porque estamos no meio de uma montanha. Estamos a alguns quarteirões de trilhos. Nós sempre dissemos que queríamos ouvir passarinhos, não o trânsito. Sabe, é bom viver na costa oeste. Quando nos mudamos pra cá, ficamos chocados com os valores das casas, porque eles são muito mais altos. E nós não conseguimos uma casa igual a que tínhamos pelo mesmo valor. Então, essa casa é metade da nossa antiga casa. Quartos pequenos, casa agitada. Todos nós ficaríamos mais confortáveis se estivéssemos em um espaço maior, com um ar de mais qualidade dentro de casa. Seria bem melhor pra sua saúde. Eu acho que temos uma boa construção e um bom pedaço de terra. Ela só foi mal projetada. Uma vez, o David se referiu à casa como a casinha que poderia ser. Isso mesmo. E eu diria, casinha que não poderia, não deveria e não iria. A sala de estar tem uma distribuição estranha. Tem uma lareira antiga bem no meio, dificultando muito o posicionamento dos móveis. Nós temos um divã e duas poltronas iguais, mas só cabe uma na sala. Ela tem um formato estranho, com certeza. Mas tem personalidade. Quando você está na sala de estar, não tem nenhuma ligação com o resto da casa. Ela é apenas uma sala separada. Acho que precisamos de algumas câmeras na cozinha porque as crianças são escondidas do porão. Esqueceu disso? Ia estar com a geladeira e os armários. Quando a gente vê, não temos mais comida na casa. Para mim, a cozinha não funciona muito bem. Os armários são muito pequenos, então temos que guardar as coisas em outros lugares. As gavetas ficam muito cheias, muito pesadas. Vou pegar o escorredor. Muitas vezes não conseguimos guardar as coisas direito, então elas ficam encerradas. Guardamos comida em cima da geladeira, livros de receitas na lavanderia. Seria ótimo ter algo um pouco mais confortável. Olha isso. Agora sim. Não acho que deva encerrar um relacionamento assim com uma casa só porque ela tem algumas falhas. Pessoal, onde fica o banheiro? Tem um lá embaixo. Obrigada. Boa sorte. E isso é um problema. Quando recebemos visitas, se as pessoas precisam usar o banheiro, temos que mandá-las para o banheirinho no porão ou para o banheiro principal no andar de cima. O que é meio constrangedor porque ele é muito velho, ele é amplo, mas o espaço para guardar coisas é inadequado. E de novo, é um problema de design. É. Será que Jillian pode ajudar Jane a amar a casa de novo ou será que Todd vai convencer David a deixá-la? Você está com a sua lista? Eu estou com a minha lista. Quem vai primeiro? Eu, obviamente. Como assim, obviamente? Por que você sempre vai primeiro? Porque eu sou fofa, sou uma graça e as pessoas me adoram. Tudo bem, faz sentido. Tá bom. Pronto? Lista para ficarem. Cozinha, sala de jantar e sala de estar em conceito aberto. Fazer um lavabo no andar principal. Fazer um closet no quarto principal. Reformar o banheiro principal no segundo andar. E instalar um sistema de filtragem de ar para o David. Peraí, posso ver seu celular? Por quê? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que lista pesada. Isso não tem graça. Não tem graça. Como você carregou isso até aqui? Leia a sua lista. Tudo bem. Itens para anunciar a casa. Quatro quartos, três banheiros, projeto em conceito aberto, cozinha espaçosa, sala de recriação para as crianças e um sistema de filtragem de ar. E você disse que a minha lista está pesada. Eu quero ver o seu celular. Opa, opa. Deixa eu ver. Eu quero ver. Não está bom. Essa casa foi construída nos anos 20. Nossa, ela é tão velha quanto você. Gostou dessa? Não, eu não gostei dessa. Tá legal, vamos nessa. Essa sala não é fofa? Tá, eu sei que não é funcional. É mesmo, tem muita personalidade. Nossa, que distribuição estranha. Eu adorei as portas de vidro chumbado. Muito legais. Muito bonitas. Apesar de que as janelas de vidro chumbado... Uau, tá legal. Elas são reforçadas. Você que é uma chatice reforçada. Olha essa ladeira. Uau, isso é antigo. Podemos concordar em apenas uma coisa? E podemos colocar uma luminária de verdade aqui, sim. Eu acho uma ótima ideia. Ei, acende a luz. Levaria uma eternidade. Sabe o que mais tá levando uma eternidade? A visita nessa sala. Vamos logo. Ah, esse cômodo foi reformado. Não tá tão mal. Tá meio gasto, mas pelo menos tem alguns metros quadrados pra gente trabalhar. É, com certeza. Sabe, você tem razão. Só precisa de um pouco de carinho e atenção. Precisa de um pouco de amor. Só precisa de um abracinho. Só um abracinho. Casinha boazinha. Toca aqui. Opa, foi mal. Opa. Uau, essa pode acertar alguém. É uma porta articulada aqui. Abre pros dois lados. Tá legal a lavanderia. É, é isso aí. É, acertou em cheio. Vamos lá. Ah, que quarto mais fofo. É original e iluminado. Ah, eu não tinha visto essa porta. Uau, que linda. Em estilo Romeu e Julieta. Não é o balcão do Romeu e da Julieta. O balcão da Julieta. É, valeu. Eu sei, mas eu sempre imagino o Romeu lá embaixo. É, ele tá lá embaixo. É, é o que eu tô falando. Talvez ele esteja lá embaixo e me espere em magoa. Ele tá bem aqui. Eu tô aqui pra salvar o dia. Tá, Romeu, Romeu. Vai nessa, meu. Tá legal. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho que admitir, Jill. Eu tô me divertindo hoje. E você? Minha primeira reação é dizer que não. Eu não tô me divertindo. Você tá. Qual é? Vamos continuar. Belo escritório. Tá, esse é o quarto do Robert. É fofo. Ah, legal. Olha, ele tem uma blusa igual a sua. Ah, ele tem bom gosto. Tá legal. Vamos pro banheiro principal no fim do corredor. Meu Deus. Olha essas filhas. Esse banheiro precisa de ajuda. Você quer que eu prepare um banho pra você? Ah, não, não, não. Por favor, não. Você gostaria de usar o vaso? Eu não quero fazer nada. Gostaria de me olhar no espelho? Eu só gostaria de dizer é que esse banheiro poderia ficar incrível e muito acima da média. E adivinha só. Eu vou fazer isso acontecer. Pronto? E eu acho que você devia. Porque os próximos compradores vão precisar. Tá legal. E esse quarto aqui embaixo deve ser o quarto da Amy. Vamos dar uma olhada. Que legal. Ela tem um espaço dela aqui embaixo. Legal. Ele é fofo. Uau. Muito legal. Ela curte quiromancia. Espera aí. Eu vejo uma mudança no futuro deles. É. Eu não vejo isso e essa não é mão dela, então não. Tá legal. Valeu a tentativa. O negócio é o seguinte. Como a maioria das casas antigas, eu tô muito animada com o potencial dela. Mas ao mesmo tempo, como a maioria das casas antigas, eu também tô muito nervosa sobre os possíveis problemas. A Jill tá preocupada. Eu posso ver nos olhos dela. Ela devia estar mesmo. Esse é um exemplo clássico do antigo versus novo. E esse cara das antigas vai encontrar uma casa nova pra eles. Que dia lindo. Antes de se separarem, Todd e Jillian precisam conversar sobre orçamentos com Jane e David. Olha lá, acabou de aparecer um arco-íris. Não, não é sério. Olha isso. Olha o arco-íris. Ele tá apontando pra nova casa de vocês. Então, eu quero falar sobre dinheiro com vocês. Vocês pensaram em um orçamento legal pra compra de uma nova casa? O orçamento pra casa nova é de um milhão e setecentos mil dólares. Bom, um de nós está disposto a isso. Mesmo com um milhão e setecentos, vai ficar apertado. Isso eu sei, eu sei. Desculpa, desculpa. Está provocando novos problemas de saúde. A boa notícia é que a casa de vocês foi avaliada em um milhão e quatrocentos mil dólares. Ela tá em ótimas condições pra uma casa de noventa anos e a lista de vocês tá perfeita. Então, quanto dinheiro vocês separaram pra esse projeto? Cento e setenta e cinco mil dólares. Muito bem, eu acho que é um orçamento muito generoso. Jane, eu odeio dizer, mas quando voltar pra casa você vai amar. Não tenho tanta certeza, Jillian. Tá legal. Quer saber, vamos lá. Vamos lá, cara. Nós temos cento e setenta e cinco mil dólares e não temos muito tempo. Precisamos deixar essa casa funcional e, o mais importante, ter certeza de que é segura pro David. Topo? Tá, primeiro vamos ver lá dentro. Tá legal. Então, vamos começar por essa sala aqui. Eu quero focar em materiais e acabamento que garantam a qualidade do ar. Tá. E temos que fazer um teste pra ver o nível de amianto o mais rápido possível. Essa casa é antiga. Outra coisa é que queremos dar a eles um espaço em conceito aberto, então eu quero fazer uma coisa bem óbvia. Vamos tirar a parede entre a sala de estar e a cozinha e fazer um conceito aberto completo. Eu quero dar uma olhada na estrutura porque vai ficar um vão bem grande. Tá legal, o peso tá apoiado nessa viga aqui, então vamos ter que tirar isso. O que não é tão ruim, mas ainda é uma viga grande. Precisamos ter certeza de que a viga é grande o bastante pra sustentar o segundo andar. Com certeza. E foi por isso que eu te contratei. Você é o cara pra fazer esse trabalho. Vamos continuar. Tá legal. Então, a cozinha. Essa cozinha está ótima. Só que quando derrubarmos essa parede e ficarmos só com um espaço, teremos praticamente só uma ilha e isso não vai rolar. O que vai fazer? Eu vou transferir a cozinha para os fundos da casa e a sala de jantar para o meio. Tá legal, então quer fazer a cozinha contra essa parede externa? Isso. Então temos que mover todo o encanamento, toda a parte elétrica, tudo pra esse lado. E aí temos que encher... O que for preciso pra trazer a cozinha, pra cá. Eu pensei em trazer essas duas portas-balcão pra cá. Imaginei uma pia, armários lindos dando a volta, a geladeira vai ficar aqui e uma bela ilha aqui. A última coisa que precisamos fazer aqui é um lavabo no andar principal. Essa é a lavanderia deles. Nós podemos colocar um lavabo bem pequeno no lugar dessa lavadora e secadora. Então vamos construir uma parede com uma porta, uma pia e um vaso sanitário. E depois colocamos a lavadora e a secadora um em cima da outra. Tem enganamento aqui, o que é um ponto positivo. Certo? Tá legal, vamos lá pra cima. Tá. E agora, quanto ao banheiro principal? Maior do que eu tinha pensado. Nós vamos fazer uma grande reforma no banheiro, mas todas as instalações vão ficar no mesmo lugar. Duas cubas novas aqui, um chuveiro novo e piso novo. E precisamos de uma solução pra guardar as coisas. Então, eu pensei em colocar um belo armário desse lado. E aí vamos tirar essa banheira e colocar uma banheira vitoriana bem bonita. Que vai combinar com o estilo da casa. As instalações ficam todas no mesmo lugar? Sim. Não serão trocadas? É. Confirmado? Confirmado. Esse cômodo tá feito. Onde fica o quarto principal? É aqui? É, bem aqui. Esses dois quartos vão virar a suíte. Nós vamos tirar esse armário daqui pra esse quarto ficar maior. E a cama vai continuar exatamente no mesmo lugar. Então, você vai tirar essa parede? Não vamos derrubar a parede, mas vamos colocar duas portas duplas lindas que levarão ao novo closet. Tá, me mostra o outro quarto. Tá. Então, aqui será o novo closet da Jane. Tá. Então, vamos fechar essa porta, colocar vários armários embutidos e um balcão pra guardar sapatos. E assim virar um closet. Faz sentido, é um bom lugar pra um closet. Tá. Beleza, é isso? Ah, não. A parte mais importante do projeto, você não pode me decepcionar, é indispensável. Nós precisamos de um sistema de filtragem de ar bem moderno. O David teve muitos problemas de saúde e eles precisam mesmo de ar puro e fresco. Tá, vamos até o porão pra ver o aquecedor e a área onde ele tem que ficar. Sem problema, vamos nessa. Jill, a boa notícia é que esse aquecedor é muito eficiente e que libera o ar lá fora adequadamente. Mas eu não tenho ideia se esse aquecedor é compatível com o sistema de filtragem de ar. Eu acho que a melhor opção aqui é contratar o melhor consultor da cidade. Ele vai poder nos dizer como isso vai funcionar pra essa casa ficar totalmente purificada e ter o melhor ar possível. Tá, eu vou fazer algumas ligações e vou fazer isso do jeito certo. Ótimo. Tá bom? Vamos nessa. Legal. Depois dos testes que encontraram amianto nas paredes, a equipe de remoção rapidamente começa a trabalhar. Mas é muito pior do que eles tinham imaginado. Oi, pessoal. Oi, Jay e David. Então, eu tô muito chateada por dizer isso, mas quando a equipe tava derrubando a parede entre a sala e a cozinha, nós descobrimos que o teto tem três camadas. E nessas camadas, tem muito amianto. Temos duas camadas de drywall e uma de gesso. E todas sem amianto. Então, obviamente, elas precisam ser removidas e não para por aí. Nós também descobrimos que tem nove camadas de piso. Nove camadas? E nessas nove camadas, também tem amianto. Ai, meu Deus. Então, nós precisamos tirar todo o piso. Isso é chocante. Está me dizendo que a casa inteira tá contaminada com amianto? Isso, é. Não tem como ficar pior. Eu não acredito nisso. Como não soubemos disso antes, quando estávamos fazendo orçamento? Nós só testamos as camadas que vemos, tá legal? Só sabemos quando começamos o trabalho e demolimos tudo. Tiramos as camadas com uma cebola e encontramos isso. Então, quanto mais vai custar? Será três vezes a quantia que orçamos para a remoção de amianto. Três vezes? Três vezes. Onde vamos conseguir o dinheiro? O nosso orçamento está no limite. Tá. Então, eu acho que precisamos fazer o seguinte. Para manter o foco no motivo dessa reforma, que é a saúde do David, devemos esquecer a ideia do closet no segundo andar. É óbvio que vamos ter que esquecer o closet. Ficaria um absurdo. Eu não acredito nisso. Eu sei. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa assim. Sabe, é uma casa antiga. Bom, não podemos parar agora. Bem, isso é ótimo, não é? Eu sinto muito pela notícia horrível, mas vamos torcer para seguir tudo tranquilo. Vamos torcer. Obrigado. Seguir tudo tranquilo. Você vai? Tá fácil para ela falar. Vou. Que loucura. A essa altura, não temos escolha. A casa já foi toda quebrada. Eu quero me mudar. Eu quero uma casa em que seja saudável para todos morarmos. Principalmente para você. Espero que eles tenham encontrado tudo, que retirem tudo. Porque aí, saberemos que temos um ambiente seguro. Acho que a Jane e o David vão ficar surpresos com a casa novinha em folha de três andares que eu encontrei na vizinhança deles. Ela tem 250 metros quadrados, quatro quartos, quatro banheiros e o andar principal é em conceito aberto. Quer saber o preço? Bom, eu não vou contar. Só mais tarde. Vamos começar. Podem entrar nessa casa linda e novinha em folha. Ela parece bem clean e novinha. Tem um belo conceito aberto. Essa é a sala principal, com uma distribuição bem moderna e contemporânea. Parece que entra a luz natural certa na casa. É. Não é escura e sombria como a que moramos agora. É bem perto da rua. Estamos bem perto da rua, sem dúvida. Eu estou vendo que você quer ir para aquele lado, o que é compreensível. Legal, vamos continuar. Nós passamos pela sala de jantar, que poderia acomodar uma mesa maior, honestamente. Daria para colocar de seis a oito pessoas ali. Aí, nós entramos nessa salinha de estar com uma lareira. É tão aconchegante. É sim. Então, vamos dar uma olhada nessa cozinha moderna. Todd, essa ilha é lindíssima. Não é legal? É. Concordo. Eu adorei que eles seguiram com o mesmo material nas laterais desse balcão. Dá uma olhada. Tem um fogão a gás atrás de você. Mas cito foto do micro-ondas em cima do fogão. Não tem micro-ondas em cima do fogão. Eu gosto da gordura do bacon espirrando no meu rosto logo pela manhã. O que pode ser uma vantagem, né? Não, isso me mantém revigorado. O micro-ondas fica na ilha. Talvez eu tenha que deitar para usar isso. Vamos lá para fora, então. Tá legal. E essa saída aqui dá para o quintal da casa. Você sacrifica o quintal aqui, que acabou ficando em uma área menor. Pode se dizer isso. Ficou pequeno, mas ajeitado, né? É. E essa é a entrada dos carros da casa? Essa é a entrada dos carros. Então também não tem garagem, né? Para mim é a grande coleção de motos, que um dia eu terei. No final das contas, esse é um exemplo clássico de uma casa com concessões. Tudo bem, vamos continuar. Vamos lá para baixo. Legal? O porão aqui embaixo é muito legal. Ah, uau. Quando nós estivermos caminhando, vamos assistir um filminho aqui. É, vocês podem assistir filmes sobre caminhada, filmes ótimos. Eu sei que atualmente a lavanderia de vocês fica na cozinha. É verdade. Esse é o cantinho da lavanderia. Uma das características que não vimos nessa casa é a certificação ambiental nível Gold. Isso é muito interessante. Nossa. Esse é o padrão mais alto e analisa o impacto ambiental e os produtos que foram usados na casa. Do ponto de vista técnico, essa é a casa perfeita para vocês. Ser nível Gold é o bastante para mim. Acho que não fica melhor do que isso. Não do ponto de vista técnico. Já que ele conseguiu respirar fundo, está aprovada pela respiração. Está legal. Vamos lá para cima ver os quartos. Claro. Tudo bem. Tudo bem. Vamos subindo. Então, estamos no segundo andar. Temos aqui o banheiro principal. Então, vamos para o outro lado do corredor para ver o quarto. Aqui, temos esse quarto enorme e lindo, que eu acho que seria da Amy. Esse quarto é maior que o nosso quarto atual. O nosso. Eu sei. O Robert não tem um quarto tão grande, mas ele é bom assim mesmo. Tá. Do outro lado, temos o quarto do Robert. É muito menor. Eu sei. Vamos ver o quarto principal. E esse aqui é o oásis particular de vocês. Eu esperei tanto para ter um oásis. E agora você tem um e é perfeito. É só olhar atrás de você. Ótimo. Nós precisamos tanto disso. É perfeito. É? É. Tudo bem. Aqui vamos nós. Que lindo. O banheiro mágico da suíte. Não é legal? É. Me lembrou um pouco uma cela de prisão. Eu não sei. Sério? Quanto tempo você passou numa, mas para mim é a cor e o tamanho. Olha, se for uma prisão cinco estrelas, você dá coberto de razão. Vamos para a cozinha para conversar sobre o valor que estão pedindo nessa casa. Tá bom? Perfeito. Tudo bem. Hora de adivinhar. Quanto ela vale? Eu acho que um milhão e meio. Tá. Acho que vale bem mais. Acho que um milhão e oitocentos. Uau. David, você acertou. É um milhão e meio. Olha só. Ele não ouve isso sempre, né? Então, estamos dentro do orçamento. E boa parte disso se deve ao fato de que o terreno não é muito grande, mas tem todas as facilidades de uma casa nova. Eu conheço os benefícios dessa casa, mas eu preciso colocar na minha cabeça a ideia de não ter um terreno. Esse é só o começo da jornada, mas eu acho que devemos manter essa casa como opção. Tá bom. Tudo bem. Vamos nessa. Sabe, o que vale por aqui é o terreno. Isso é verdade. Mas foi a primeira casa que ele nos mostrou e ele está focado nas coisas que queremos pra você. Ele começou bem, mas é claro, não temos ideia de como a nossa casa vai ficar. Essa casa não tem apenas um certificado ambiental incrível. Ela é como um pote de ouro no fim do arco-íris. E agora eu tenho que encontrar outra. Eu tenho o cara do quê? De duende? Bom dia pra você. Resolvido o problema com o amianto, a demolição começa a todo vapor. Mas o projeto de Jillian para o andar principal perdeu a força. O que está acontecendo? Tá legal. Oi. Esse é o Mike, ele é o nosso especialista em dutos. Eu chamei ele porque estamos com um problema com os dutos. Não tem nenhum. O que? Eu chamei o Mike aqui hoje porque estamos com um problema com os dutos. Não tem nenhum. Agora que tiramos as paredes, podemos ver o que temos e não temos quase nada. Nada. Sabe, eles têm passagens pro aquecimento sem nenhum duto pra levar o calor. Tá vendo esses dois dutos? É disso que precisamos em todos os contos. E as pessoas que moraram aqui por 30 anos, como a casa era aquecida ou... Não confortavelmente. Uau. Então, o que precisa ser feito? Bem, precisamos colocar todos os dutos. Um aqui no banheiro, esse aqui vai pra sala de jantar. Beleza. Temos que fazer os dutos pra todas essas áreas. Algumas lá em cima. Algumas lá em cima. Nós não vimos todas as saídas de ar nas salas e... Eu não... Eu não olhei todas as saídas, mas eu incluí uma grana no orçamento, alguns dutos, mas não bastante para o que o Mike tem que fazer agora. Com certeza. Se não mudar o sistema de dutos, o sistema não funciona. Então, eu preciso saber quanto isso vai custar. O dobro. O dobro do valor original para os dutos ou do valor total? Apenas dos dutos. Porque eu fiz orçamento para alguns, não é? Sabe, eu tava checando as faturas pra esse projeto e chegou a fatura da remoção do Amian. E custou menos do que pensávamos, o que é ótimo. Isso é bom, boa notícia. E eu acho que aquilo vai cobrir isso. Então, eu acho que tá tudo bem. Ótimo. Então, deu certo. Deu certo, sabe? É lamentável. Mas, graças a Deus, temos uma margem de segurança. Olha só que vista espetacular. Na verdade, espera até você ver a casa. Não há nada que se compara a isso. Ela tem 230 metros quadrados, 4 quartos, 3 banheiros, garagem para 2 carros, mas fica a 25 minutos de carro do bairro deles. Quer saber o preço? Não saia daí. Bom dia. Tudo bem. Então, começamos na sala de estar. Temos um teto inclinado bem bonito. Temos dois andares. E uma das coisas mais legais desse imóvel é a vista. Ela é linda. É muito bonita mesmo. Você nunca se cansaria de olhar pela janela. Não. Então, tenha isso em mente enquanto continuamos por aqui. Mal podemos esperar. Por que vocês não tiram esses casacos? E, enquanto fazem isso, eu vou mostrando a sala de jantar. Estão vendo que temos a vista na sala de jantar também? É mesmo. A casa inteira foi projetada em torno dessa vista. Nem precisa colocar cortinas. Exato. Ao menos que comam pelados. Não tem o que colocar. David. Então, do outro lado da sala de jantar, nós temos uma cozinha compacta. Aconchegante. Aconchegante. Não tem muito espaço no balcão. Não tem muito espaço no balcão. Essa seria uma área para investir se vocês fizerem uma reforma. Eu sugiro que vocês derrubem essa parede. Aí viraria um espaço aberto grande para fazer uma sala para as refeições. E uma cozinha aberta bem grande. É, sabe? Eu acho que para nos mudarmos, nós queríamos chegar e já ter tudo pronto. Eu sei. Sabe, é difícil encontrar um imóvel que não precise de nada. Mas não deveríamos ficar muito aqui porque vocês vão começar a encontrar problemas graves. Estou começando a perder o interesse. Eu falei ali para vocês se lembrarem da vista quando a gente viesse para cá. Beleza. Vamos virar para cá e descer por aqui. Aqui é uma salinha de estar aconchegante. É legal. Então vamos continuar. Agora vamos lá para cima. Temos essa bela escada no meio. E aqui em cima temos o primeiro dos dois quartos para as crianças. Bem simples. É. Maior do que os quartos deles. Tudo bem, vamos continuar. Então o quarto número dois. Boa estrutura. Boa estrutura. É. Obrigado. Eu agradeço. Aqui é o banheiro principal. É bege. Tem algum problema com bege? Na verdade é a minha cor. Vamos continuar. E aqui temos a suíte. Ah. Nós temos um closet. Achei bom. E agora vamos ver o banheiro da suíte. Certo. Não parece um banheiro luxuoso de uma suíte como a última casa que você nos mostrou. Eu sei, eu sei. Com certeza essa é uma área que vocês poderiam investir um pouco. Vamos lá para fora ver o resto do imóvel. Tudo bem. E então? Uma churrasqueira coberta. E é claro. Legal. Ahn? Eu gostei. Imagine ficar na hidromassagem. Curtindo essa vista. E o David pode fazer o churrasco. Levando uns drinks. Na hidromassagem. Eu gostei. É verdade. É isso que vai acontecer. À medida que avançamos no deck, vocês podem ver melhor o mar e as montanhas. Parece que estamos de férias aqui. Eu sei. É lindo. É saudável. Tem ar puro. Ei, escuta. Eu não estou vendo nenhum filtro de ar. Pois é. Então acho que vão ter que instalar um bom... Certo. Vamos falar do preço. Quanto acham que estão pedindo por essa casa? Ahn... Acho que um milhão e quatrocentos. Tudo bem. Talvez em torno disso, vou dizer um milhão e trezentos mil. Tá. Custa um milhão e quatrocentos mil. Então sobram trezentos mil dólares no orçamento para cuidar de alguns detalhes dentro da casa. Acho que os números podem estar dentro, mas não tenho certeza quanto à localização. Um dos motivos para eu precisar trazer vocês para cá é porque atualmente existe uma grande escassez de imóveis à venda na área de vocês. E isso é péssimo. Então vamos torcer para aparecer alguma coisa que se encaixe no que vocês querem. Ou podemos contar com a Jill. Eu não sei, porque você teve que mencionar algo assim. Eu sei que não paro de falar. Mas que daí é uma lupa. Tudo bem, vamos nessa. Tá. Bom, eu ainda acho que a nossa casa atual é sólida. É, mas ainda não estou convencida. Agora eu só preciso que a casa perfeita caia do céu. Ou que pelo menos esteja à venda. Enquanto chega a hora de trabalhar no conceito aberto do andar principal... Olha, você não vai gostar disso, tá? Kenny expõe um novo contratempo no porão. O problema é que quando o meu eletricista veio fazer os planos para o segundo andar, ele ligou para a companhia de energia para ver se esse quadro de distribuição de 100 amperes era compatível com os servidores saindo do poste lá na rua. Eles têm que ser. Não têm? Não, os servidores que saem do poste são de apenas 70 amperes. Ai, meu Deus. E essa não é a pior parte. Posso te mostrar uma coisa? Isso não. É sério? Isso não é a pior parte? Tá legal, vem comigo. Esse cabo de eletricidade passa, obviamente, apenas 70 amperes. E é muito fino, tá? E não vai atender ao nosso quadro. Tá. Então, lembra dessa distância que eu estou fora da casa? Essa é a pior parte que eu te falei. Por causa da altura do poste, o cabo novo, que é pesado, vai cair. E essa é uma rua movimentada por onde passam caminhões e tudo mais. Então, o cabo tem que ficar alto. E a companhia de energia está... Sim, está exigindo que a gente coloque um poste de luz novo que seja pago pelos proprietários. O quê? Ele vai ficar bem aqui. Nós temos que instalar. Depois, eles vêm, ligam os cabos e levam até a casa. Tá brincando comigo? Isso é um desastre. A tensão aumenta na casa quando Jane e David ficam sabendo sobre as atualizações no sistema elétrico. 70 amperes? 70 amperes. Então, não tem como a casa de vocês suportar as melhorias que vamos fazer com 70 amperes. Todos os disjuntores da casa explodiriam. Temos que colocar um cabo de 100 amperes que é mais pesado e vai cair. Então, a cidade está exigindo que a gente coloque um poste de eletricidade na propriedade de vocês. Sim, e que vocês paguem. Você está de brincadeira. Por que não colocamos na propriedade deles e eles pagam? Nós não precisamos pagar por isso. Eu discuti isso com a companhia até não poder mais. Confie em mim. Mas eles não vão ceder. Tem que ficar na propriedade de vocês e vocês têm que pagar. E de quanto estamos falando? Esse é o custo total. Mas que loucura. Puxa. Eu... Sabe o que parece? Que estamos pagando para a cidade atualizar o fornecimento de energia da nossa casa que nós pagamos todo mês. Certo. Eu concordo. Tipo, isso é infraestrutura. Por que estamos pagando imposto por isso? Eu só... Eu... Eu estou sem palavra. Então, sabe o que vamos fazer? Sim, que vocês não têm mais dinheiro. Tá certo. E adivinha o que mais também vamos dizer? Nós não temos escolha. Porque agora que começamos, não podemos deixar como está. O que ainda não foi quebrado? O banheiro principal no segundo andar. Então, sem banheiro e sem closet. Vocês têm o lavabo, mas é que... Não acredito que temos que comprar o posto. Não podemos dizer onde vão colocar o posto? Eu posso pensar em alguns lugares. Eu ia falar isso. Tá legal. Então, vou ligar para o eletricista e falar para ele. É, não temos escolha. Pois é. É bom que seja o posto mais bonito da rua. Reduzida, mas não cancelada, a reforma de Jillian continua. Enquanto Todd vai um pouquinho mais além. Às vezes, a sorte sorri para a gente. E essa casa acabou de ser colocada à venda. É uma casa de 325 metros quadrados. Quatro quartos, quatro banheiros, uma cozinha em conceito aberto. E se quiser saber o preço, vai ter que conhecer por dentro. Eu não vejo a hora de mostrar essa casa. É, estamos de volta ao nosso bairro. De volta ao bairro de vocês. Permitam abrir a porta. E esse é o meu trabalho. Tudo bem, vamos entrando. Vamos começar pela parte formal da casa. Tá. Uma sala de estar bem bonita e aconchegante junto com a sala de andar. A minha distribuição aqui. Achei a larida linda. Legal, pelas cores, pelas janelas. Você está me matando. Eu estou matando você? É, você está me matando. Uau! Isso aí é... Não era a minha intenção, eu juro para vocês. Eu gosto de vocês. Tá legal. Legal, vamos continuar. Tá. Tá legal. Vamos virar aqui e dar uma olhada na cozinha. Certo. Essa cozinha parece com a da primeira casa que vimos. É, é muito parecida. Tem esse estilo de ilha e... É. Um visual clean. Tem bancadas de quartzo, muitos armários e você não precisa de banquetas nessa linha. Porque tem uma mesinha aqui, que é assim, meio antiquada, mas é legal. É. E temos esse espaço na nossa frente. Vamos dar uma olhada. Temos uma sala de estar ligada à cozinha. É um espaço bem grande. Sim. Consigo até imaginar a nossa família se mudando para cá. É, infelizmente eu gostei. Infelizmente. Não tem problema. Não vou contar para a Jill. Isso. Ainda. Vamos lá para fora. Legal. Temos um belo deck coberto aqui. Tem uma lareira lá embaixo. É só tirar a tampa... Sim. ...e acender a lareira. Legal. Eu gostei do jardinzinho ali fora. Ela é bem distribuída. Legal. Vamos continuar. Beleza. Aqui embaixo vocês têm um ótimo espaço para relaxar. Um banheiro completo. E também essa sala de recreação grande. É uma boa área para as crianças. É. Então vamos subir para ver os quartos? Tá. Tudo bem. Vamos seguir por aqui. Na verdade, essa é uma bela entrada para casa. Legal. Quarto número um. Janelas grandes. O tamanho não é nada ruim. Perfeito. Vamos lá. E esse é o banheiro principal desse andar. Hum, bom. É bom. É bom. Aqui temos outro quarto que é usado como escritório. Sim. Um bom tamanho. Seria ótimo para uma das crianças. E aqui estamos, finalmente, na suíte master. E o tamanho é muito bom. Até agora eu estou gostando. Então deem uma olhadinha ali. Tá. No closet de vocês. Oh, é mesmo? Ah, tem um tamanho muito bom. É. Legal. E aqui atrás de mim é o banheiro da suíte. Vocês não têm mais um banheiro da suíte, né? Não. Nunca tivemos um banheiro na suíte. Então pode ser o cômodo favorito na casa inteira. Aqui vamos nós. Legal. Podem entrar. Uau. Bem-vindos. Oh. É de tirar o fôlego. Uma linda banheira de imersão. Eu acho que esse é o banheiro mais bonito que eu já vi. É. Vou prender minhas sobrancelhas todos os dias. Exato. Vocês têm que ver o chuveiro. É sério, hein? Vamos ver. É tão grande que cabem duas pessoas. É mesmo? David, nós temos que comprar dessa casa. É sério, eu quero muito essa casa. É um espaço lindo, sem dúvidas. Uhum. Agora, quanto vocês acham que estão pedindo por essa casa? Bem, deve estar no máximo do nosso orçamento. Então eu acho que um milhão e setecentos. Tudo bem. Acho que pode estar até acima. Talvez um milhão e oitocentos. Legal. Ela custa um milhão e seiscentos e quarenta e nove mil dólares. O aquecimento da casa é feito através de ar quente, o que é uma boa notícia. Ela não tem aquele sistema de filtragem de ponta no momento. Mas acho que com cinquenta mil dólares resolvem esse problema. Essa casa tem praticamente tudo o que queremos para morar bem na vida. Eu adorei. Sim, eu não sei se agradeço ou não. Tudo bem. Ah, eu vou fingir que você agradeceu. Tudo bem? Vamos nascer. É uma casa muito, muito bonita. Ela é grande, tem muitos recursos legais. Eu adorei o quintal. David, acho que precisamos fazer uma oferta rápido, porque o mercado está muito disputado. Vamos ver o que a Jillian fez antes de tomarmos qualquer atitude. Essas famílias resolveram mudar de casa. Eu gosto do barco, mas agora temos três filhos e a casa ficou pequena demais. Mas tem uma coisa que ainda falta decidir. Muito bem, vamos conhecer a residência. Entrem. Se vão mudar também de endereço. As crianças iam adorar morar aqui. E aí, vocês já se decidiram? A minha aldeia, vão... Hein? É agora. Finalmente. Chegou o dia da decisão e Jane e David têm que fazer uma escolha difícil. Será que a reforma de Jillian no andar principal vai ofuscar a espaçosa casa de Todd com uma suíte deslumbrante? Vocês querem ver o interior da casa de vocês porque está incrível. Eu quero muito ver. Nós queremos sim. Tá legal. Vamos entrar. Tudo bem. Jane e David, bem-vindos ao ar. Seu novo espaço em conceito aberto. Oh, uau, minha nossa. Babalu, que fantástico. Vocês gostaram? Eu nunca tive uma casa assim. É fantástico, né? Não, está linda. Está linda. Espetacular, né? Está demais. A casa está completamente diferente. Parece uma casa de revista. Está fantástica. Isso é bom demais para nós. Eu não acho. Tá legal. Vamos começar pela sala de estar. Tirar a lareira e abrir as paredes deu a sensação de que tem mais metros quadrados. É. E está tão calmo aqui. Dá para vir aqui no final do dia e pensar... Ah, eu estou em casa, sabe? E vocês têm esse sofá enorme feito sob encomenda. A gente vai se abraçar no sofá de novo, em vez de ficarmos sentados um em frente ao outro. Era o sonho do David. Exatamente. E o pé direito parece tão alto agora. A sanca, sabe, está espetacular de verdade. Você acertou em cheio. Obrigada. Ótimo. Era tudo que eu queria ouvir. Tá legal, Jane e David. Bem-vindos à sua nova sala de jantar. Sem comparação. É claro que não dá para comparar, porque aqui ficava a cozinha. A sala de jantar está onde era a cozinha. Foi uma ótima ideia mudar de lugar. Eu amei essa luminária. Eu nunca tinha visto um assim e amei. É o foco principal dessa sala. Sim. Nós fizemos uma mesa sob encomenda com esse visual lindo na beirada. Dá para acomodar até oito pessoas nessa mesa. Então, ela é ótima para receber convidados. Fantástico. Que bom. Então, agora vamos para a cozinha. Oh, uau. Azul é a minha cor favorita. Isso é fantástico. De novo. Você gostou? Ah, sim. Agora a cozinha fica nos fundos da casa. Isso nos permitiu ampliar o espaço para guardar coisas na cozinha. Agora podem olhar o quintal lindo de vocês e tem acesso a ele com essas portas balcão novas. São portas novas? Que maravilhosas. Nós queríamos usar as antigas, mas elas não estavam em boas corações. Então, agora vocês têm portas novas com persianas embutidas. Eu amei isso. Tá legal. Legal. É um contraste muito legal entre as cores e a madeira natural e... Sim, e nós usamos madeira nas divisórias, o que deu um ar mais moderno. Lindo, isso é. Não paro de falar essa palavra. Eu aceito a palavra linda. Então, um dos meus elementos favoritos nesse projeto é aquele que vocês não podem ver, que é o ar que estão respirando. Vocês têm um novo sistema de filtragem de ar. Legal. E uma ampla gama de dutos para o ar nesse espaço ficar saudável. Não só para você, David, mas é claro, para a família toda. Isso é fantástico. Então, antes de seguirmos, vamos dar uma olhada na casa dessa perspectiva. É inacreditável como ela está mais aberta. Isso fez muita diferença. Agora nós podemos receber os amigos. Tá. Agora vamos para a lavanderia e para o lavabo. Legal. Podem entrar na nova lavanderia de vocês. Oh, uau. Coube perfeitamente, né? Ficou muito mais legal. Essas são a lavadora e secadora de vocês, uma em cima da outra. Ah, que bom. Muito bom. É, ficou muito legal. E tem um espacinho aqui onde você, David, pode ficar dobrando toalhas. Ah, negócio fechado. Ela vai adorar. Só nos primeiros meses, tá bom? Entendi. Vocês têm armários aqui, então essa parte agora está sendo usada como dispensa. E essa é uma das portas de vidro chumbado originais de antes da reforma. Que bom que você pode reutilizar a porta. Vamos olhar o lavabo. Ótimo. Tá. Vamos lá. O novo lavabo de vocês. Ele é muito bonito. Oh, que legal. Não acredito que você fez um lavabo e uma lavanderia nesse espaço. E olha a pia. Eu sei. Ele é fofa. Fantástico, Jill. Mais uma vez. Felizes? E o tal de Todd? É, onde ele tá? Tá encrencado. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Por que vocês não vão lá conversar com ele? Tudo bem. Tá bom. Oi. Olha isso. Tá lindo aqui, hein? Finalmente o grande dia chegou. Eu sei. Tudo bem. Vamos então falar sobre a última casa. É uma casa clássica de família. Nós entramos pela porta da frente. Do lado esquerdo tinha uma sala de estar mais formal. Virando, tinha uma boa cozinha. E depois uma sala de estar íntima ligada a esse espaço também. As portas se abrem pra um quintal muito bonito. Sem contar que ela está em um local fantástico, que não é muito longe daqui. É mesmo, o pacote completo. Eu acho que o que difere as duas casas é o segundo andar. Cada um dos filhos de vocês tem o próprio espaço. E aí passamos pra suíte master. E pra fechar com chave de ouro, tem um banheiro extraordinário na suíte. Agora a decisão. Vamos falar sobre números. Esse é o novo valor dessa casa. Antes da reforma, a casa deles valia 1 milhão e 400 mil dólares. Com 175 mil dólares para a reforma, o novo valor estimado da casa é 1 milhão e 650 mil dólares. Uma valorização de 250 mil dólares. Tá hora de decidir. É. Podem conversar. Estamos ansiosos pela decisão. Obrigado. Boa sorte. Jillian abriu completamente o andar principal, juntando a cozinha e as salas de jantar e estar. Ela reformou a lavanderia para acrescentar um lavabo para convidados. Mas dois grandes problemas impediram a construção de um closet e a reforma do banheiro principal no segundo andar. E apesar do Todd ter encontrado uma casa espaçosa dentro do orçamento, ela não tinha um sistema de filtragem de ar. Ficou muito legal. Nós nunca vimos uma casa tão bonita assim antes. Sabia? É, mas a outra casa era maior. Sabe, o banheiro da suíte é demais. Sabe que eu me apaixonei por aquele banheiro, né? Eu sei. Doutora? Sim. Porque eu me sinto mais confuso agora do que na hora que eu sentei aqui. Isso é normal. É um sintoma comum quando você está prestes a perder. Essa sensação. É, é. Agora essa casa foi muito bem feita. É, sabe. Você ainda vai ter que guardar suas roupas no purão. É, eu sei. Mas o meu lado prático diz que já superamos a pior parte nessa casa. E Todd me conta de onde vem essa sua falta de confiança. Falta de confiança? Do que você está falando? Eu não sinto falta de nada. Nós já conversamos sobre esse problema de controle de raiva na última sessão. Está pronta para tomar uma decisão? Estou. É? Vamos contar para eles. Tá bom. Vamos. Beleza. Então, chegou a hora da verdade. Vocês tomaram uma decisão? Bom, nós achamos que sim. Tudo bem. Tá. Vocês vão amá-la. Ou vocês vão deixá-la. Certeza? Absoluta. Vamos deixá-la. Não. Não. Eu ouvi direito. Onde foi que eu te perdi? Está olhando para o motivo. Está bem aqui. Sabe, eu vou dizer uma coisa. Me dói dizer isso. Ai, enfim. Olha, não estou sentindo nada. Eu também não estou sentindo nada. Meus parabéns para vocês dois. Muito obrigado. Vamos nessa. Tudo bem. Tá legal. Obrigado. Nossa. Uau. Uau. Isso é loucura. A Dillian fez um trabalho fantástico. Amei tudo o que ela fez na casa. Então, de certa forma, eu sinto muito por termos que escolher uma ou outra. Mas eu acho que a outra casa será melhor para a nossa família. A outra casa é muito maior. E essa casa não será tão grande. E ela tem algumas características fantásticas. E com o dinheiro que vamos ter agora, vamos chamar a Dillian para decorar a nossa casa nova. Esse seria o nosso sonho. Tá legal, Todd. Meus parabéns. O que é isso? Hoje não vamos tomar vinho. Vamos fazer algo saudável. Saudável? Saudável. Desde quando? Massa folhada de maçã é saudável? Mas tem maçã. Ah, você me conhece bem. Que delícia. Eu quero provar. Só mais um pouquinho. Porque essa canela está demais. Hum. Hum, meu Deus. Ai, meu Deus, Todd. Todd, Todd. Hum. É muito bom. Melhor que uma taça de vinho, né?